Um equipamento de cozinha deixado ligado em um restaurante ocasionou o incêndio no mercado público da capital em julho do ano passado. O laudo conclusivo da perícia foi recebido hoje pela Polícia Civil. No laudo pericial, a seta vermelha na foto aponta a fritadeira que foi deixada em funcionamento depois do término do expediente no restaurante Atlântico, localizado no andar superior do mercado público. Duas pessoas responsáveis pelo estabelecimento devem ser indiciadas por incêndio culposo, quando não há intenção de provocar o sinistro. Existindo a modalidade culposa do incêndio culposo, essas pessoas responsáveis pela Banca 46 serão apontadas como responsáveis pelo incêndio culposo. A gente encaminha o Poder Judiciário, que por sua vez passa para o Ministério Público, que vai oferecer denúncia ou não, há possibilidade de uma transação penal, mas enfim, essa é uma parte lá do Poder Judiciário, a nossa é apontar responsabilidade e encaminhar para o Poder Judiciário. Com o incêndio, o mercado ficou fechado por cerca de um mês. O térreo funciona normalmente, mas a área de alimentação do andar superior permanece isolada. A restauração, o telhamento e a troca da rede elétrica do prédio dependem da liberação de recursos públicos. Algumas cidades brasileiras foram escolhidas para poder fazer, investir pesadamente, do ponto de vista da preservação histórica dos seus centros urbanos. Bom, e quando aconteceu o episódio, a presidenta entendeu de dar um passo adiante e liberar parte desses recursos, porque os recursos do Pacto Histórico não estavam previstos para o mercado público, incluir em primeiro lugar o mercado público. E é o que nós estamos fazendo. As bancas de alimentação que funcionavam no andar superior ganharem espaço provisório no térreo. Mas, para que possam abrir, são necessárias a vistoria e a liberação do corpo de bombeiros. Nós produzimos uma negociação de transferi-los provisoriamente, até a recuperação da parte superior, para a parte inferior. E, evidentemente, que sem autorização dos bombeiros, aquilo não pode funcionar. Então, neste momento, eles estão aguardando a autorização dos bombeiros, depois de uma vistoria. Bom, os bombeiros autorizando, os restaurantes começam a funcionar na parte inferior, até a recuperação da parte superior do mercado. Foram grandes, no final da tarde, as dificuldades de quem saía do trabalho ou de casa, dependendo do transporte coletivo em Porto Alegre. A greve dos rodoviários, que começou nesta segunda-feira, teve adesão quase total. Os pontos de ônibus nos bairros mais centrais ficaram lotados. A paralisação, por tempo indeterminado, não tem perspectiva de acabar. A Prefeitura da capital e o Ministério Público do Trabalho não chegaram a um acordo para que ocorresse uma intervenção no sentido de motoristas e cobradores colocarem em circulação mais de 30% da frota. E a Prefeitura da capital decidiu entrar na justiça para assegurar 50% da frota ao longo do dia e 70% em horários de pico. A justificativa é a série de transtornos causadas aos usuários do transporte coletivo pela paralisação dos rodoviários. Nesta segunda, 100% dos rodoviários em Porto Alegre aderiram à greve. Até às 10h30 da manhã, ainda faltava colocar em circulação o último ônibus dos 436 permitidos para rodar segundo a determinação do Ministério Público do Trabalho, que estabelece a manutenção de 30% da frota nas ruas. O número foi insuficiente para atender a demanda de usuários do transporte coletivo. A Zona Norte foi a mais afetada. Tivemos problemas, por exemplo, no acesso de empregados lá no Consórcio Conorte, as três empresas que formam a Bacia Norte. Somente a partir de quase das seis horas começou a sair os primeiros ônibus. Tivemos uma grande dificuldade lá na região norte. E a partir das seis horas começou a entrar o volume de ônibus para atender esse percentual mínimo. Agora é fundamental que haja uma evolução desse processo. As empresas têm que voltar a negociar, têm que forçar o dissídio coletivo a ocorrer para que toda a situação volte à normalidade. No meio da manhã, usuários ainda aguardavam o ônibus. Muitos foram pegos de surpresa pela greve e chegaram atrasados ao trabalho. Como a gente não sabia, a gente não estava programado, né? A gente perde muito tempo. Eu tenho serviço lá para realizar que, de repente, eu não vou conseguir terminar de fazer hoje pelo atraso. Estamos esperando que o Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul chame a gente para sentar na mesa e fazer realmente um acordo. Não era o interesse da categoria chegar à greve. O interesse da categoria é ter o reajuste, ter o plano de saúde e aumentar o título. Nós montamos uma operação para atender os grandes eixos da cidade e que é insuficiente, mas é o que a gente tinha para poder atender a população. Então, o prejuízo é inegável. Nós temos realmente uma grande dificuldade porque o volume de passageiros a serem transportados num dia como hoje chega a um milhão de usuários. E o governo do estado realizou, neste final de semana, mais uma ação de interiorização, desta vez pela zona sul do estado. Durante a interiorização de governo, no município de Pelotas, o governador Tarso Genro visitou unidades habitacionais do programa Banco de Terras, inaugurou no mercado público um telecentro e uma sala do microcrédito, além de entregar cartas de anistia do programa Mais Alimentos da Agricultura Familiar e visitar o Centro de Atendimento ao Turista, onde entregou o selo Cadastur para a região, um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. Esse programa habitacional é muito importante para nós, porque ele usa, inclusive, novas tecnologias que tornam as habitações mais saudáveis, as habitações mais qualificadas e é um esforço do governo do estado, com o município e com a questão de a União Federal. O secretário de Habitação e Saneamento, Marcel Frizon, explica sobre o empreendimento do Banco de Terras. Vão contemplar 280 famílias aqui nesse empreendimento. Nós estamos dinamizando essa utilização dessas áreas para a habitação de interesse social. Algumas unidades habitacionais estão totalmente adaptadas para portadores de necessidades especiais. A luta nossa de vários anos, no sentido de ter uma cota nas construções, com todo o acesso universal para a pessoa com deficiência. E esse projeto aqui, Aragando, tem 10 apartamentos, 10 casas, 10 moradias, com toda a acessibilidade para a pessoa com deficiência, cadeirante, maior dificuldade do cadeirante, o banheiro com todo o acesso, com barras, o sanitário adaptado. Então é um grande avanço, uma demanda que nós vínhamos há anos lutando e estamos conquistando aos poucos. A secretária de Turismo, Abigail Pereira, entregou a pesquisa de perfil da demanda em nível de satisfação do usuário do litoral gaúcho ao prefeito Eduardo Leite. 94% dos entrevistados aprovaram o destino, recomendam o destino e dizem que vão voltar. O secretário de Segurança Pública, Ayrton Michels, ressaltou a importância da entrega de 13 viaturas, 2 micro-ônibus e 7 embarcações, para o policiamento ostensivo e 3 veículos para o corpo de bombeiros. O telecentro é um trabalho que nós temos na chamada inclusão digital, para permitir que as comunidades de baixa renda, que não tem acesso a terminais de computador, possam ali exercer o seu direito de entrar na rede, de tomar conhecimento, fazer relações com todo mundo. E assista depois do intervalo. Reforço no sinal facilita o acesso à internet no litoral gaúcho. Obrigado. Obrigado.